1, 5, 4, 3, 2, 1 Faz barulho aí pro mundo! O que ele está na casa? Deixa eu vir! O que ele está na casa? Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areal pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gostar eu caso Vamos pegar que amar só me entrego em você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gostar eu caso Vamos tentar que amar só me entrego em você Só quem é que eu não quero dinheiro Só quem é que eu não quero dinheiro Se quiser gostar, bate palma aí galera, vem! Pode o resto de viagem, não é potente A beleza dela Sou do muro, sou favela, mas meu coração Rapaz, eu não conheço o cinderela Ela é da zona sul, a linha do azul E o impasse é o pai dela Sou do muro, sou do muro, sou do muro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gostar eu caso Vamos pegar que amar só me entrego em você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gostar eu caso Vamos brincar de amar só me entrego em você Ei, 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 ei E é isso aí A música mais tocada de 2020 agora, hein? Quem sabe que tá nessa merceia? Não Será que dá pra consertar Aquele erro que eu não entendi O quê? Desculpe Eu já tive que chorar Minha tensão é só de ver sorriso Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te pesar de ser muda cedo Pra no final de semana Descordar de me chamar Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi em partir Tu levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Encontrar no longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Encontrar no longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu não entendi Desculpe Desculpe Eu já tive que chorar Minha tensão é só de ver sorriso Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te pesar de ser muda cedo Pra no final de semana Eu te dar berlinhos com o batismo de chão Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi em partir Tu levou um pedaço do meu coração É alto, alto, alto Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir Fica sem você, minha figurinha Encontrar no longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Encontrar no longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Só quem sabe, eu quero ouvir assim Fica milionário e perder tudo no outro dia Você me conquistou, apenas sorriso Você do meu lado é tudo doce Sentir o teu medo, era sentir o calor E quando desistir, será que tá tudo capaz não me deixe Vem, vem, vem Você me conquistou Me ferva por Deus Você me ensinou Você me conquistou Me ferva por Deus Você me ensinou Você me conquistou Me ferva por Deus Galera, eu queria mandar o parabéns São Paulo 467 anos, mano Queria mandar o parabéns aí Tô ao vivo no Instagram, hein, galera? É isso aí, parabéns São Paulo Obrigado Queria mandar um abraço aí Pro time de futsal Vem quem pode Aqui de Paraisópolis, hein, galera? Desculpa, eu tô bem cansado Vai chegar minha camisa, hein? Vai chegar minha camisa, hein, mano? Vai chegar minha camisa, hein, velho? Bora lá Vai chegar minha camisa, hein? Eu vou querer, entender Eu vou querer, cantar essa raça de um lado Eu fui do seu lado, eu fui feliz Imaginando, é só um curte aí Essa paz tá vindo, amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que isso é o meu pai E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que isso é o meu pai Acabou, acabou E a gente diz que falso o amor Eu vou querer, ver que meu coração se machucou Pois de dor, eu acho Perigo aqui, imaginando Eu vou querer, cantar essa raça de um lado E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que isso é o meu pai E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E esse amor falso Mais uma vez, mais uma vez E parabéns pra você E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E esse amor falso Mais uma vez, mais uma vez Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Ele é louvado 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 Ele é louvado